Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu lhe agradeço muito a possibilidade de entrar em sua casa para que, como pastor visível desta igreja, que é conduzida mais do que tudo por nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos juntos buscar os caminhos para vivermos cada vez melhor a nossa vida cristã. As questões que vocês nos enviam, os temas que são apresentados para nós tratarmos, são sempre a oportunidade privilegiada, oferecida por Deus, para que nós amadureçamos juntos em nossa fé. Muitas são as observações das pessoas a respeito da igreja, hoje nós temos uma multiplicidade de grupos ou de igrejas ou de comunidades eclesiais, ou grupos religiosos, novos grupos religiosos. O que muitas vezes suscita interrogação na cabeça das pessoas. Eu quero com você colher a oportunidade que me é dada por três realidades que tomam conta do meu coração durante esses dias para falar a respeito da igreja. No domingo passado, dia 24 de junho, eu fiz a implantação da reitoria na igreja de São João Batista, na Cidade Velha, conhecida como São Joãozinho, ou Igrejinha de São João. Eu penso que todos sabem que ali foi o primeiro espaço considerado como catedral em nossa arquidiocese, em nossa história. E o peso positivo, histórico, da igreja de São João nos levou na arquidiocese a reconhecer este valor dando à igreja de São João Batista, na Cidade Velha, o status de reitoria, como fizemos com a igreja das Mercês e nas Mercês em função do futuro santuário da adoração perpétua. Na igreja de São João, em função da história daquele templo, na formação de nossa cidade, de nossa igreja. O que é uma reitoria? Tem um status semelhante a uma paróquia. É como se fosse uma paróquia cujo território é somente o templo. Então, naquela reitoria podem ser realizadas, além da celebração da Santa Missa, os casamentos com o registro próprio em livro daquela própria igreja, os batizados e outras celebrações. Como já acontece que a igreja de São João Batista tem em torno dela uma comunidade cristã integrada dentro da paróquia da nossa Catedral Metropolitana. Um dia antes, eu tinha feito a dedicação de uma igreja recentemente restaurada, a igreja de São Sebastião, lá na Orla do Cruzeiro, em Icoaraci. E ali, as pessoas presentes experimentaram a beleza da liturgia da igreja, quando a igreja foi dedicada, porque tendo sido totalmente restaurada, a dedicação do altar, depois o trabalho magnífico da paróquia São João Batista com os dois sacerdotes que lá trabalham e com a comunidade toda. Uma magnífica restauração. O padre Agostinho está de parabéns com todo o seu povo, junto com o padre Rangel também, por todo o trabalho realizado. Então ali, nós tornamos visível a realidade da igreja através de um templo, como tantos templos que nós temos aqui em nossa arquidiocese. E nós vimos toda a explicação a respeito da igreja, naquilo que nós ouvimos das orações que a igreja utiliza ao fazer essa dedicação de um templo. Vale a pena visitar a igreja de São Sebastião aí na Orla do Cruzeiro, em Icoaraci. Restaurada, belíssima e será um ponto importantíssimo de culto, de oração, mas também um ponto de visitação para tantas pessoas de nossa cidade e das pessoas que vêm de outros lugares. O terceiro fato que me leva a tocar no assunto da igreja durante esses dias é que nós celebraremos no próximo final de semana a sonoridade São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo foram esses fundamentos da igreja, cada um com características diferentes. São Pedro representa essa firmeza da igreja e São Paulo a dimensão da missão. Então eles dão essa configuração daquilo que a igreja é. E o próximo domingo é também o dia em que celebramos o dia do Papa, dia de orações pelo Papa, como também em todas as igrejas do mundo no próximo final de semana e você acolha também como convocação de minha parte, se realiza a chamada coleta do óbulo de São Pedro. Todas as coletas do mundo inteiro são postas à disposição do Papa, Bento XVI, a fim de que ele destine a necessidades diversas por toda a igreja e especialmente as situações sociais como urgências e emergências que a igreja costuma dar uma presença que é uma expressão bonita desta caridade do Papa. Três pontos que me levaram a propor-lhe uma reflexão a respeito da igreja. Afinal de contas, nós rezamos no credo, creio na Santa Igreja Católica. A igreja, ela é objeto de fé. Significa que ela não é uma invenção humana. A igreja foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nasceu do coração de Cristo, ela foi prefigurada no Antigo Testamento, então, ela não expressa como que é um direito de associação. Eu posso inventar uma igreja, um grupo religioso. Para nós, na igreja católica, ninguém pode criar uma igreja nova. Não. Quando começa uma diocese, eu tive a experiência de ser primeiro bispo na minha diocese anterior, o Papa, sucessor de São Pedro, ele cria aquela nova porção da igreja que é confiada a um sucessor dos apóstolos, a um bispo. E nesta confiança, nesta entrega, aquele bispo começa a realizar o seu trabalho, mas é a única igreja de Jesus Cristo que se faz presente em cada uma das dioceses. Aqui em Belém, e vale para cada pessoa que me acompanha agora pensar na figura da sua própria arquidiocese, diocese e uprenazia, aqui em Belém, existe um sucessor dos apóstolos, nomeado pelo Papa, que estabelece, através da sua presença, da sua atuação, a comunhão desta igreja com a igreja de Roma, que preside a caridade, e com a igreja presente nas outras dioceses. Na próxima semana, vale como um quarto fato, os bispos todos dos diversos regionais da Amazônia, de todos os estados da Amazônia, legal, estarão reunidos em Santarém. Nós conversaremos sobre os nossos desafios pastorais, o serviço que a igreja quer prestar, todos os bispos passaremos a semana inteira refletindo sobre a vida da igreja em nossa região. Nós expressamos a comunhão, cada bispo é responsável, é lógico, com seus padres, com o povo de Deus, responsável pela sua porção da igreja e a única igreja de Jesus Cristo está presente em torno de um sucessor dos apóstolos. No concílio Vaticano II, na Constituição que fala sobre a igreja, está escrito assim, a luz dos povos é Cristo, por isso o concílio reunido no Espírito Santo deseja ardentemente iluminar todos os homens com a sua luz que resplandece no rosto da igreja, anunciando o evangelho a toda criatura. A luz para todos os povos é Cristo e desde os primeiros séculos da vida da igreja se fala que nela acontece o mistério da lua. É simpática essa expressão, até muito poética. a luz é Cristo como o sol e essa luz de Cristo vai sobre a lua e a gente vê a lua na sua beleza, na sua luminosidade, mas a fonte da luz é Jesus Cristo, é o sol. É uma comparação muito simpática que nos ajuda a entender o que é a igreja. é com essas palavras sobre Cristo e luz dos povos que começa a constituição do concílio Vaticano II a respeito da igreja. Assim, o concílio mostra que o artigo de fé sobre a igreja depende inteiramente de tudo aquilo que no credo se fala a respeito de Jesus Cristo. A igreja não tem outra luz senão a luz de Cristo. Ela é, repito, segundo a imagem querida aos padres da igreja comparável à lua cuja luz é toda reflexo daquela do sol que é o próprio Cristo. A igreja justamente por isso é o lugar onde floresce a presença do Espírito Santo. A palavra igreja significa convocação às assembleias do povo em geral de caráter religioso. é um termo utilizado já no antigo testamento grego para a assembleia do povo eleito diante de Deus sobretudo para a assembleia do Sinai onde o povo de Deus recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Ao chamar-se igreja a primeira comunidade dos que acreditaram em Cristo se reconheceu herdeira dessa assembleia aquela assembleia que se reuniu tantas vezes para acolher a lei de Deus e a vontade do Senhor. Daí na linguagem cristã a palavra igreja pode ser usada para designar a assembleia litúrgica reunida a igreja reunida para participar da Eucaristia a igreja se reúne a assembleia dos cristãos se constitui. também você pode usar a palavra igreja para falar da comunidade local como eu lembrava agora mesmo reunida em torno do bispo você pode falar de igreja referindo-se a igreja no seu conjunto a comunidade universal daqueles que acreditam em Jesus Cristo são significados inseparáveis repito a igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro a igreja existe nas comunidades locais a igreja se realiza especialmente na assembleia litúrgica ela vive da palavra e do corpo de Cristo e assim ela mesma se torna o corpo de Cristo querido irmão querida irmã nós queremos esclarecer as coisas para que nós como cristãos católicos sendo bem formados possamos dar testemunho da fé que nós professamos e assim nós ajudemos inclusive as pessoas que não tem a mesma profissão de fé que a nossa mas entender a nossa identidade aquilo que nós somos aquilo que fazemos o que temos para usemos essa palavra o que temos para oferecer de tal forma que as pessoas sabendo aquilo que nós somos possam dizer ah isso aqui é o que me atrai isso aqui me chama eu só observo que quem foi batizado mesmo se porventura circunstâncias da vida levaram a pessoa a se afastar da sua prática de vida de igreja mas tendo sido batizado não dá para raspar não dá para apagar a vida de igreja daí pode ser que alguma pessoa nesta situação esteja me acompanhando agora e o meu convite é que você possa despertar de novo esta graça que já foi plantada em seu coração em sua vida pelo batismo que foi recebido nos próximos programas da conversa com o meu povo continuaremos a falar da igreja fique conosco daqui a pouco estamos de volta estamos de volta para a nossa conversa com o meu povo na sua segunda parte e como gostamos de fazer nós respondemos a perguntas que as pessoas nos enviam a primeira pergunta já foi respondida mas Lúcia Fátima da paróquia de Santo Eduviges mandou o pedido de que nós esclarecêssemos melhor a situação a interrogação dela é esta os católicos podem frequentar e comungar na igreja ortodoxa ou vice-versa é uma pergunta importante mas também que precisa ser bem entendida na delicadeza da sua resposta as igrejas ortodoxas agora vamos verificar quais são essas igrejas porque existe por aí algum grupo que põe o nome de igreja ortodoxa mas que não são igrejas ligadas àqueles patriarcados ortodoxos que tem a sucessão apostólica nós temos por exemplo a igreja greco-ortodoxa então é a igreja que tem a continuação apostólica agora nem todos estes grupos porque infelizmente houve grupos que se apropriaram dessa expressão para usá-la indevidamente inclusive para a tristeza dos próprios cristãos ortodoxos mas os ortodoxos vamos dizer assim autênticos de boa cepa eles têm também os sacramentos válidos como nós temos na igreja católica porque é certo que essas igrejas não perderam a sucessão apostólica se nós estivermos em um determinado lugar e ali não exista uma igreja católica a norma é esta uma pessoa pode validamente receber um sacramento por exemplo precisa da confissão ela pode se confessar numa igreja ortodoxa precisa receber o sacramento da unção dos enfermos se não tem olha a minha observação se não tem ali uma igreja católica agora uma pessoa vai procurar uma igreja ortodoxa e cuidado outra vez com a questão do nome ortodoxo que as vezes é utilizado indevidamente vai dizer assim eu vou me casar na igreja ortodoxa porque ali não fazem muitas exigências esta pessoa está fugindo da própria igreja então está fazendo uma coisa errada então existe dolo existe engano ela quer fugir das suas responsabilidades e dos deveres que tem com a sua própria igreja então não é difícil perceber que esta atitude ela é uma atitude errada portanto os ortodoxos de boa cepa dos patriarcados que mantiveram sucessão apostólica estes ortodoxos tem os sacramentos válidos significa que a gente pode indiferentemente participar da igreja católica ou da igreja ortodoxa não quando acontece de você ter um lugar onde falta a igreja católica e ali existe uma igreja ortodoxa você pode participar da missa naquela igreja então é bom a gente saber que a distinção nos ajuda a clarear tudo e viver com transparência a nossa experiência de fé cristã muito obrigado pela sua pergunta Lúcia perguntas agora que foram feitas com as visitas de nossas equipes da TV Nazaré a várias paróquias Alessandra Dias da paróquia de Santo Antônio de Pádua no Coqueiro é a primeira pergunta que foi gravada para as nossas equipes eu gostaria que você esclarecesse para o nosso povo católico as dúvidas que eles têm em relação aos grupos carismáticos porque muitos deles principalmente os católicos tradicionais eles acham muito incomum o carismático porque nós fazemos muitas revelações em meio às orações repouso no Espírito Santo então há muitas dúvidas na cabeça dos católicos tradicionais muitos deles não aceitam os carismáticos e eu gostaria que você tirasse essa dúvida desse povo que precisa tanto de Deus muito obrigado Alessandra pela sua pergunta que ajuda a esclarecer muitas coisas para tantas pessoas eu quero dizer-lhe primeiro que esse tipo de denominação católicos tradicionais não corresponde àquilo que a igreja entende até só para dizer uma coisa muitas vezes quem faz parte de grupos carismáticos por alguns grupos por algumas pessoas é considerado como se fosse mais tradicional do que os outros portanto vamos tirar essa expressão tradicionais a igreja é como uma família existe uma diversidade de dons e carismas quando a renovação carismática surgiu na igreja católica 1967 o surgimento da renovação carismática a partir de um grupo lá nos Estados Unidos interessante que este grupo começou a experimentar esta efusão forte do Espírito Santo só que o Espírito Santo já existia na igreja existia o Espírito Santo existe desde toda a eternidade então a renovação carismática católica não é proprietária dos carismas nem proprietária do Espírito Santo quando aconteceu a comemoração dos 100 anos do pentecostalismo houve um encontro promovido por igrejas evangélicas nos Estados Unidos e aquele que dirigia esta grande assembleia ele diz que a origem dessa efervescência carismática ou pentecostal no mundo começou com duas pessoas a Beata Helena Guerra e o Papa Leão XIII para surpresa de todas as pessoas que ali se encontravam havia também católicos mas para surpresa de todos um grande líder americano de uma igreja evangélica reconheceu que essa redescoberta revalorização do Espírito Santo não começou nas igrejas evangélicas começou na igreja católica com a Beata Helena Guerra e com o Papa Leão XIII no final do século XIX então vamos tirar um pouco esse tipo de linguagem como se quem não segue a renovação carismática católica fosse tradicional porque isso não é verdadeiro e digo isso não só como arcibispo de Belém mas como o bispo que é o assistente da renovação carismática católica no Brasil em nome da CNBB é minha tarefa é minha responsabilidade a renovação carismática católica ela tem como finalidade gosto de expressar assim fazer o apostolado da efusão do Espírito Santo apostolado do Pentecostes estimular as pessoas a se abrirem aos carismas repito os carismas não são propriedade da renovação carismática católica o Senhor suscita os carismas suscita os dons em qualquer lugar e diante de qualquer pessoa do jeito que ele quer e como ele quer a renovação carismática católica trabalha para a abertura aos carismas ah isso aqui o apostolado da efusão do Espírito Santo isso é a graça própria que a renovação carismática católica recebeu e ali ela tem o que? tem momentos de oração de grande espontaneidade aquilo que Santo Agostinho chamava de oração de júbilo é a oração em línguas quando você está tão contente com a graça que recebe que você reza muito mais com sons do que com palavras essa é a oração em línguas tem momentos de profecia precisamos estar muito atentos eu já recomendei isso em vários ambientes e a igreja também recomenda que a experiência do repouso no espírito ela existe mas precisa ser vista com muita prudência porque muitas vezes não se trata efetivamente do repouso no espírito mas se trata de algum fenômeno de caráter mais emocional por isso precisamos ser prudentes e a quem cabe esse discernimento do uso dos carismas ao bispo de casa de Ossese e a orientação que eu tenho dado em todos os lugares por onde passo nos grandes encontros da renovação carismática católica é exatamente esse equilíbrio conhecimento a formação a oração intensa a palavra de Deus o estudo do catecismo da igreja católica e aí as pessoas que são de grupos de renovação carismática encontrarão o seu espaço o seu respeito porque nem o bispo nem o padre são proprietários do Espírito Santo como eu disse também que a renovação não é proprietária do Espírito Santo nós temos a possibilidade na igreja de ter uma diversidade então o carismático é mais católico do que os outros aquele que faz parte de uma comunidade eclesial de base é menos ou é mais do que os outros de forma alguma a igreja católica é o único espaço no qual você pode ter uma diversidade de expressões da fé sem sair da mesma igreja esse é o mistério da igreja católica porque outros grupos se dividem se multiplicam ao infinito nós não nós temos um ponto de referência e algumas coisas que a renovação carismática católica tem ajudado fidelidade ao Papa o amor aos bispos a devoção a Nossa Senhora o valor da Eucaristia da Palavra de Deus é impressionante que esse é um dos serviços que a renovação carismática católica tem prestado por isso Alessandra a sua pergunta que é muito boa serve para nós identificarmos todas essas situações e ajudarmos a orientá-la mas também há muitas pessoas que tem perguntas semelhantes a pergunta agora vem de Bruno Pinheiro da paróquia Nossa Senhora Aparecida da Pedreira gostaria de saber qual é a importância nos dias de hoje das comunidades cristãs que se formam e se fortalecem a cada dia nos bairros e nas comunidades Bruno eu não sei por onde a intenção da sua pergunta caminha mas eu quero responder-lhe de uma forma muito simples a igreja ela quer sempre formar comunidades então uma comunidade que se reúne em uma paróquia uma comunidade eclesial de base uma comunidade que é um grupo de oração então nós temos várias formas de vida comunitária e sempre será assim nós queremos multiplicar as comunidades o projeto igreja de Belém em missão uma das finalidades é formar novas comunidades novos núcleos de vida cristã talvez a sua pergunta diga respeito às comunidades novas esses grupos de relacionamento cristão mais intenso de partilha que o Espírito Santo tem suscitado na igreja nos últimos anos e eles são muito importantes nós os temos em número muito significativo aqui em nossa arquidiocese de Belém e tem dado uma grande contribuição para a evangelização seja as comunidades novas seja as comunidades nas quais se organiza uma paróquia seja os grupos que querem viver intensamente a vida cristã todas essas realidades são muito importantes e ajudam a estimular o espírito de comunhão em nossa igreja desejo que todos que mandaram várias perguntas e nós as responderemos pouco a pouco durante a semana estejam sempre unidos a nós e nós a vocês para aprendermos cada vez mais a vida da igreja abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém